Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e a gente descobriu um buffet a 12 pila com sobremesa e suco. Vamos lá! Quando tem buffet assim, eu sempre sirvo uma saladinha antes. Aí o Gabriel falou que eu sou sofisticado. Na real é pra eu servir salada e depois quando eu comer a comida, na verdade, sobra o prato inteiro. Salada é uma coisa, comida é outra coisa. Por 12 pila, tu vai no buffet, tu tem direito a uma carne. Por 14, tu tem direito a duas carnes. Ou, alternativamente, por 14, tu tem direito a um baita pedação de churrasco. O que é mais legal aqui que eu acho? Meu, tu pode fazer um prato de arroz com feijão e massa e ninguém vai te julgar. Te oferecer o suquinho que tu quer. Vários sabores, uva, laranja, limão, abacaxi. Vá, cara. É muito aquela comida que tu come em casa. Eu pedi um vazio ali na churrasqueira. Agora matou a pau, cara. O meu prato não tem preconceito, que nem o do Guilherme. Eu misturo tudo aqui. E assim, ó, o médico falou pra não misturar carboidratos. Então eu só peguei massa, arroz, feijão, bolinho de arroz, um bife e batata frita. Mas não achei nada ali dizendo carboidrato, então tá susto. Uma dica é tu não comer a carne inteira até o final do prato. Tu guarda a outra metade pra ir lá servir de novo o teu prato sem ter carne. Então tu come uma carne só e economiza. Um par medianozinho, ó, muito macio. Meu, sempre tem batata frita aqui. Todos os dias, semana, tem batata frita. Então se tem batata frita, acabou tocado, não tem problema. Não é que batata frita. Pra quem não lembra, batata frita é vegetariana. Tudo que restaurante popular tem é feijão mexido. Porque, claro, aproveita o feijão, é popular, sobra muita comida. Mas, cara, feijão mexido é muito de casa. Bá, bem temperadinho, farinha de mandioca. E aí tem carne de porco, de frango, tem a milanesa, tem a parmegiana de gado, tem peixe também. O meu critério pra escolher que é tipo de carne eu vou pegar é o tamanho. Eu chego ali e olho qual é que tá maior. Se for peixinho, pego o peixe. Olha que coisa bonita. Dá pra dar três voltas ali com a mesma carne. Vou, volto, vou, volto e a mesma tem carne no prato ainda. Nunca misturei tanta coisa que não tem nada a ver na minha vida, mas tô emocionado que é o primeiro guia que eu faço com turismo, então é guia sendo guia. Gente, eu fui no mais do mesmo aqui porque, na verdade, é o seguinte, né, eu moro sozinho, sabe, em casa eu só como um sanduíche. Tipo assim, esse arroz e feijão tá muito bom e eu vou seguir me metendo mais um pouco. Pra repetir ali, eu ainda peguei mais um prato de batata. Pra sobremesa tem mais uma dica, tem um monte de sobremesinha pronta lá, mas se tu ainda não curtir nenhuma delas, tem uma coisa que tá num buffet ali, que é a abóbora caramelizada, caramelizada. Eu ainda peguei um arroz de leite, que o Guilherme já começou a comer, ele ainda não queria pegar carboidrato de novo, né, pessoal, aí eu peguei arroz de leite. O que tem feito esse arroz? Leite. Gente, baita dica esse lugar aqui, né? Todas as comidinhas são deliciosas. Não esquece de seguir o canal, curtir a página no Facebook, no Instagram. Não esquece de continuar torcendo lá toda terça-feira pelos guris no Batalha dos Cozinheiros, com o Buddy Valar. Eu tenho que dizer, esse sabor que tá bom. Eu tenho que dizer, esse sabor que tá bom.